Um homem de 29 anos foi preso em flagrante na manhã do último sábado 25, após ser abordado por militares da Força Tática do 6º Batalhão, com a motocicleta que havia sido furtada durante a madrugada, próximo ao terminal rodoviário da capital. A ocorrência foi registrada por volta das 10h30 no Jardim Aurene 3, a região sul da capital. Segundo a PM, o suspeito que não teve o nome divulgado, possui passagens pela polícia pelo crime de furto. A equipe de Força Tática do 6º Batalhão, em patrulhamento pelo setor N4, proximidade do Colégio Caique, amistou um indivíduo em fundada suspeita. Quando ele percebeu a presença da barca, ficou nervoso, quis evadir, mudou o sentido. Mediante essa situação de suspeição, nós resolvemos fazer a abordagem. Ele tentou evadir ainda, nós com sinais sonoros e luminosos demos a hora de parada, conseguimos contê-lo. Na abordagem, a princípio, ele falou que era a moto de um amigo que havia pegado emprestado. Posteriormente, quando a gente conflitou as informações, ele confessou à equipe que havia furtado essa motocicleta, nesta madrugada, lá no plano diretor sul, na quadra 1206, numa seressa que estava acontecendo ali naquele local, a moto estava estacionada e ele efetuou o furto dessa motocicleta. E, diante dessas informações, a gente conduziu o motocicleta e o autor do furto, a segunda central de flagrantes aqui em Itacoara Alta, e apresentou à autoridade policial, o delegado de Santão. Ele confessou que tem a passagem por furto, no artigo 55 do Código Penal. No princípio, o sucesso é passar aí, hein? Seu Jutônio, o senhor pode entrar lá pra gente, como esse veículo foi furtado e agora recuperado? É, fui furtado no bar, fui pagar a conta, na hora que eu voltei, eu achei a moto, aí o rapaz aqui da delegacia aqui me ligou e disse, então, a sua moto está aqui, você tem como vir buscar? Entendeu? Quanto tempo isso que ocorreu, do furto ou a localização dela? Eu acho que de 3 horas da manhã, agora de manhã, 10 horas, acho que ele pegava de manhã, não foi? Em menos de 24 horas, a volta de 24 horas? Estou de parabéns, o policial militar está de parabéns, se viu, todo mundo está de parabéns.